Neste domingo, logo depois do Domingo Espetacular. E o Jornal da Correio fica por aqui. Acesse nosso site e reveja o conteúdo dessa edição no endereço tvcorreio.com.br. Boa noite e bom fim de semana para todo mundo. Jornal da Correio, oferecimento Armazém Paraíba. Aqui é barato e fiado. Armazém Paraíba.